Salve, salve meu estudante ninja, tudo bem com você? Eu sou o professor Francisco Sousa e trago hoje para o canal mais uma resolução de geometria plana Uma questãozinha super interessante aí galera, vamos lá para a resolução O enunciado diz o seguinte, uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono como ilustrado na figura A gente tem aqui o nosso pentágono Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC que mede 29 metros A distância do ponto B, AD é de 8 metros e a distância do ponto E, AD é de 20 metros A área em metro quadrado desse terreno é igual a, e aí você tem as opções Então vamos lá, eu vou trazer a nossa figura para cá de novo para a gente começar a lançar os dados do problema, beleza? Ele diz aqui, a diagonal AD mede 50, então vamos traçar aqui a diagonal AD e colocar a sua medida, 50 metros Ele diz que ela é paralela ao lado BC, então vamos lançar essa informação aqui, AD paralela a BC E a medida de BC é 29 metros, está aqui no enunciado, então vamos lançar aqui também A distância do ponto B, AD é de 8 metros, ponto B está aqui, a distância, o segmento que a gente traça do ponto B até o próprio segmento Mas um dado importante aqui, galera, é essa informação aqui, toda a distância medida entre um ponto e uma reta Ou um segmento de reta é feita de forma perpendicular Isso quer dizer que quando esse segmento chegou aqui nessa diagonal AD, ela formou um ângulo de 90 graus, beleza? E ele diz que esse valor aqui, o valor da distância é de 8 metros, então vamos colocar Agora vamos para outro dado aqui, a distância do ponto E, AD é de 20, ponto E está aqui Então vamos traçar a distância e como também é uma distância de um ponto a um segmento, também forma um ângulo reto aqui Ele diz que o comprimento aqui, dessa distância é 20 metros, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, o nosso pentágono, ou terreno, ficou dividido em dois setores aqui Que eu vou chamar esse de cima de A1 e esse de baixo de A2 Só que o nosso A1, galera, visivelmente a gente percebe aqui que trata-se de um trapézio, né? Onde AD é a base maior, BC é a base menor E o segmento aqui que vai de B até AD corresponde à altura E a área 2 é um triângulo, é o triângulo ADE Então a gente vai calcular individualmente cada uma das duas áreas E depois a gente vai somar, então vamos começar aqui com a área do trapézio, tá? A fórmula para calcular a área do trapézio é base maior mais base menor Multiplicado pela altura dividido por 2 A base maior é 50, a base menor é 29 e a altura é 8 Então vamos lá, 50 mais 29 é igual a 79 8 eu posso simplificar por 2 Aí ficamos aqui com 79 vezes 4 Que é igual a 316 Então a área dessa parte de cima do terreno aqui é 316 metros quadrados Então vamos calcular agora a área do triângulo, né? Que é essa parte aqui de baixo, a fórmula para calcularmos a área de um triângulo Como ele está aqui, é a base, que no caso aqui é o segmento AD Multiplicado pela altura aqui, que no caso ela é a média de 20 metros Então AD é igual a 50, então 50 vezes 20 dividido por 2 50 vezes 20 é 1000 E 1000 dividido por 2 é igual a 500 Então a área do terreno vai ser a junção dessas duas áreas Então basta a gente somar 316 com 500 Que é igual a 816 A alternativa correta da questão é a letra C E aí pessoal, curtiram mais esse vídeo? Então se você curtiu, deixa o teu joinha aí Clica no like para fortalecer o nosso trabalho E divulga também o vídeo aí com os teus amigos E se é novo por aqui, se inscreve no canal Matemática Ninja E no canal do Professor Joaquim Um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí